Um gago com um canal no YouTube que nunca deu certo, ai, e nunca vai dar mesmo, né? Além do arco-íris Se eu fosse você, eu nunca mais fazia isso na frente de ninguém, porque ficou horrível Porque ela acha que só porque ele está em uma cadeira de roda vai chamar mais atenção que eu Só que não, né, querida? Não, eu é que fui boba em acreditar nela, mas eu nunca mais vou fazer isso Bom, turma, eu espero que o intervalo tenha sido bom para vocês se conhecerem É claro, os que ainda não se conhecem Mas agora vamos dar início às nossas aulas E hoje vamos dar início às nossas aulas relembrando um pouco sobre raiz quadrada Eu creio que aqui nessa sala todos nós já conhecemos, mas vamos relembrar só um pouco Bom, como todos já sabem, raiz quadrada de um número real não negativo, por exemplo, x É o número real não negativo que, quando multiplicado por si próprio, igual a x Raiz quadrada, de certa forma, lembra um pouco de potenciação Por exemplo, no caso desse exercício de potência Nossa, não estou lembrando de nada disso não 2 elevado a 2 é igual a 4 Se fosse um exercício de raiz quadrada, seria raiz quadrada de 4 é igual a 2 Ai, por isso que eu não gosto de matemática, nunca entendo nada E agora eu vou fazer duas perguntinhas de raiz quadrada para vocês Que estão super fáceis Então vamos lá, pessoal Qual é a raiz quadrada de 900? Posso responder, professora? Sim, Maggie, claro 30, professora Pois 30 multiplicado por ele mesmo é igual a 900 Portanto, professora, 30 vezes 30 ou 30 elevado a 2 é igual a 900 Ai, como eu adoro números, como eu adoro raiz quadrada, como eu adoro matemática O que, Beca? Você adora números ou adora raiz quadrada? Então você mesmo pode nos responder Qual a raiz quadrada de 490 mil? Claro, professora A raiz quadrada de 490 mil é 700 Por 70 vezes ele mesmo é igual a 700 Portanto, professora, 70 vezes 70 ou 70 elevado a 2 é igual a 490 mil Parabéns, Beca Essa era uma conta com nível alto de dificuldade Mesmo assim, você conseguiu resolvê-la muito bem Ai, eu estou tão feliz Essa sala esse ano está cheia de alanas super inteligentes Parabéns E agora eu estarei fazendo uma perguntinha muito Mas muito básica na raiz quadrada Qual é a raiz quadrada de 36? E quem vai estar nos respondendo é a... Pathy, por favor, você pode nos responder? Ai, agora acho que ela não vai saber Raiz quadrada de 36, professora Ai, professora, é claro que eu sei, né? Só que como eu viajei muito nessas férias Eu estou com a cabeça muito ocupada Eu não vou lembrar agora Mas é claro, assim que a professora me disser Eu vou lembrar, né? Porque essa é a função da professora Nos ensinar Ótima tentativa, Pathy Mas você não conseguiu Por favor, alguém pode responder Qual a raiz quadrada de 36? Nick, você, por favor, pode nos responder? Raiz quadrada de 36? Muito simples, professora É 6 Você viu? Mais isso Eles estão achando que sabem tudo Ai, mas isso não vai ficar assim É, Pathy Eles não acham que sabem tudo Eles sabem tudo Que? É, Nick Muito simples Parabéns E agora eu vou estar passando alguns exercícios de raiz quadrada para vocês Porque parece que algumas pessoas ainda estão com dificuldade nessa matéria Ai, exercício de raiz quadrada não Pelo amor de Deus É bom mesmo, professora Porque eu não lembro nada dessa raiz quadrada, hein? Me parece que esse ano eu vou me dar bem Com uma amiga gatinha que sabe tudo sobre raiz quadrada Ai, Juninho É isso mesmo, Maggie Que bom que você sabe sobre raiz quadrada Você poderia me ajudar? Sim Claro que eu posso te ajudar, Júnior Eu vou amar te ajudar Nossa, Maggie Você é super legal mesmo Obrigadão Eu vou precisar muito da sua ajuda Podemos combinar E eu te ajudo quando você tiver dificuldades Valeu, Maggie Ah, não Não Essa menina ainda vai ajudar o Júnior Ai, ela já está me tirando demais do cérebro No primeiro dia de aula Sim, amiga Mas qual o problema dela ajudar o Júnior? Ai, você não entende, né? O Júnior é uma gracinha Ai, por que eu não sei raiz quadrada para ajudar ele? Hum É isso mesmo Você está gostando do Júnior Claro que não, né? Tantos meninos gostando de mim nessa escola E eu vou gostar do Júnior Só porque ele é popular igual eu? Claro que não, né? Ai, Nick Que bom, né? Que agora a Maggie vai ajudar o Júnior Não sei se vai ser tão bom assim Ué, por que não seria? Que quer dizer? Acho que seria, sim Ele está gaguejando Isso quer dizer que ele está nervoso Ai, não acredito Será que ele está gostando da Maggie? Eu gostei tanto dele Bom, turma Eu espero que vocês tenham conseguido terminar as atividades que eu passei E na próxima aula continuaremos com raiz quadrada Porque vejo que alguns ainda estão com um pouco de dificuldade Ai, que dia mais estressante naquele colégio Quem aquela cadeirante pensa que é? Oi, meu amor Como foi seu primeiro dia de aula? É, mamãe No primeiro dia de aula não foi nada bom Mas é claro Eu vou fazer melhorar Nossa, meu amor Mas o que te deixou tão irritada no primeiro dia de aula? Por incrível que pareça, mamãe Uma cadeirante Ai, Glow Ai, Glow A minha pequena Também estava com muita saudade de você Ai, vamos, meu amor Me conte tudo Como foi seu primeiro dia de aula? É, mamãe Não foi tão diferente dos outros colégios que eu já estudei Mas Pela primeira vez Sinto que vou gostar de estudar neste colégio Ai, meu amor Que bom Eu estou tão feliz por você Eu também, mamãe Pela primeira vez Tenho vontade de voltar ao colégio Música 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 Música